12 e 3, um bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente a partir de agora nessa grande rede de informações para as comunidades, bom dia Marcinha. Bom dia Maral Augusto, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado esperando a gente ansiosamente pra ouvir as últimas notícias da manhã aí, as notícias da comunidade, da capital e do interior. Estamos aqui e estamos prontos pra passar pra você todas as informações do dia. E os nossos telefones já estão aqui ligadinhos esperando pela sua ligação, 3307-3951-3307-3952. E tem o nosso zap zap, 8177-296. Teve que colar, né? É, colei, colei, Amaral, que já tá lá a Ingrid, tá a Dayana, tá a Vanessa, todo mundo esperando aí pra você ligar e ser muito bem recebido pela equipe do programa da comunidade. Muito bem, Marcelo Asmar, você quer falar agora do jornal Agora Impresso? Do Agora Impresso, quero falar, Amaral Augusto, hoje quarta-feira, edição de número 924, traz uma notícia instarrecedora que vai trazer hoje, de destaque também aqui no programa da comunidade. A gente vai trazer aqui essa informação que veio lá de Lábrea, mãe, degola filha de 4 anos e depois tenta se matar lá no município. A gente vai trazer, vai atualizar essas informações pra você que tá acompanhando aí o programa da comunidade e vai trazer também essas e outras informações. O Agora Impresso também destaca a promoção Semanas Premiadas, que traz aí essa semana a pergunta qual a parte mais legal de ser criança e por quê. Toda sexta-feira a gente traz o resultado e dá uma premiação muito legal pra quem fizer uma frase bem criativa. Para minha amiga Marcelo Asmar, a parte mais legal de ser criança é não pagar contas. Ô papito, como era bom, a gente mandava em casa, a mãe levava a gente, comprava um presentinho, sempre aquela Barbie que eu tanto queria, eu nunca ganhava, mas eu sempre desejava a Barbie, a Barbie maquiagem. Queria tanta Barbie, mas não ganhava, não tem problema, porque eu também não tinha preocupação nenhuma, era só pra estudar, vivia pra estudar, isso era legal de ser criança e brincar também, né? Tá certo, solta o VP aí pra gente acompanhar a promoção. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Pra participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe, toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas, uma promoção com o apoio do Agora. Muito bem, Marcelo Asmar, a edição de hoje do Agora Impresso, segura aqui pra mim, vai especialmente para um bom amigo, um grande amigo nosso, em especial um amigo meu, que é o nosso companheiro Tadeu de Souza, lá de Parintins. Solta o som pro Tadeu de Souza, lá de Parintins. Esse som é especial, Marcelo Asmar, porque o Tadeu de Souza está nos acompanhando lá no Coroas. Você não sabe onde fica. Não, não sei. É lógico que não sabe. Mas olha, Tadeu e você, você e todos os amigos que nos acompanham nesse momento aí no Coroas, receba um abraço muito especial. A edição do Agora Impresso. Incardinho, enche o copo aí pro Tadeu de Souza, Incardinho. Cadê o A? Agora vem comigo aqui, Belqui, ó. Dá licença rapidinho, Marcelo Asmar. É claro que quando eu falo do Coroas, eu tenho que falar aqui também do meu amigo Gato Júnior, que quer mandar um abraço muito especial, Tadeu de Souza, e oferecer essa música para o Manuel Ribeiro, que está com o Tadeu de Souza lá no Coroas. Gente, da melhor qualidade, o Manuel Ribeiro, oferecendo pra você e o Tadeu de Souza, com aqueles cabestos que o Cunaré que o Tadeu prepara lá, Marão. Muito bem. Tá aí o Gato Júnior. Pega aqui a edição de hoje, Gato Júnior, Agora Impresso. Pronto. Deu vontade, não deu? Deu. Bem, essa hora lá no Coroas, você e o Manuel Ribeiro, uma história de amor, né? Obrigado pela sua audiência, Marcelo Asmar. Ah, quero lembrar ainda ao telespectador que o Tadeu de Souza, além, é claro, de ter um almoço especial, Ricardinho, solta a sirene, porque eu vou acionar a Dona Jo a partir de agora. Dona Jo, se ligue que o Tadeu de Souza tá lá no Coroas, viu? É o meu Deus. É o primeiro. Não entrega assim, Amaral, porque homens unidos jamais serão vencidos, Amaral. Ele pensava que eu ia dispensá-lo. Não, de jeito nenhum. Dona Jo, fique ligada, o Tadeu de Souza tá lá. Corre lá, Dona Jo. Corre lá, Dona Jo. Por que tá me dando isso aqui? Ah, mas tá te devolvendo teu script. Olha, você que tá ligado com a gente em Parintins, muito obrigado pela audiência. A gente faz essa brincadeira, mas você também fica muito bem informado em Parintins, na edição local do programa Agora e também lá no blog do Tadeu de Souza, em www.tadeudesouza.com.br. Você também tem as principais informações de Parintins e todos os bastidores da política, aliás, é importante. Sempre tem a informação atualizada do Tadeu de que acompanha aí tudo o que acontece nos bastidores da política em Parintins. 12 horas, 8 minutos. Você que tá com a gente em Tefé, obrigado pela audiência. Aqui pertinho da gente em Itacoatiara também, acompanhando agora em Manacapuru, em Manacuri, Careiro da Vaza, Careiro Castanho, Iranduba. Você do Cacau Pereira, obrigado pela audiência. Enfim, você de toda a capital. Fique ligado porque o programa da comunidade já começou. São 12 horas e 12 minutinhos. Estamos de volta e com muito mais informações, muito mais comunidade. Pra você que tá acompanhando o programa agora e vai ficar conosco aí até 1h15. Muito obrigada pela audiência, viu? No domingo você pode ser o próximo feliz ganhador do Amazonas da Sorte. Veja como é fácil. Eu vou te mandar um recado, sua vida vai mudar. Compre o Amazonas da Sorte, é só você se ligar. O seu sonho se desejou. Você vai realizar. No domingo tem 100 mil reais te esperando. 100 mil reais, só no quarto prêmio, 100 mil reais. Comprando você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Pega e cela seu Amazonas da Sorte. Só no quarto prêmio você pode ganhar 100 mil reais. Seja um feliz ganhador. 100 mil reais, só no quarto prêmio. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. 100 mil reais fazem muita diferença no bolso, né? Com 100 mil reais você realiza seus sonhos e pode planejar melhor sua vida. Aproveita e vá hoje mesmo até o ponto de venda do Amazonas da Sorte e adquira o seu título. 100 mil reais, só no quarto prêmio. E ainda tem 8 mil e 300 reais. Do primeiro ao terceiro prêmio. Lembre-se, o programa Amazonas da Sorte começa mais cedo, às 8 horas da manhã. Se você tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. Ligue 4020 3871. Pegue e cela seu Amazonas da Sorte tem 100 mil reais. Só no quarto prêmio? Sua felicidade é aqui, Amaral. Muito bem, vamos com o destaque de polícia que vem da zona sul da capital. Pelo menos 140 quilos de maconha prensada foram apreendidos no porto do Demetrio. É destaque de polícia que você acompanha na tela do Agora e já já a gente comenta. Solta aí, diretor. A maconha estava escondida em uma caixa de isopor e uma mala de viagem no porta-malas deste BMW. O carro estava na balsa Rio Moa, que vinha de Porto Velho. A polícia chegou até a droga depois de uma denúncia anônima. A gente recebeu informação de que uma BMW branca iria trazer um carregamento cheio de drogas. Os dois cidadãos que estavam para buscar o carro, um estava guardando um prisma preto e um cara desceu na balsa para buscar a BMW e efetamos a prisão dos dois. Fábio da Silva Bandeira, de 29 anos, e César Pereira do Carmo, de 40, foram presos em flagrante e encaminhados para a segunda SICOM. Na delegacia, eles acusaram um ao outro de ser o responsável pela droga. A BMW está em nome de Luiz Eduardo Gomes de Souza, que ainda não foi encontrado. Os presos, os carros e a droga foram encaminhados à sede da Polícia Federal, que deve investigar o caso. Agora ninguém é dono de nada, agora ninguém tem nada a ver com a droga, ninguém quer saber mais do carro. Mas enquanto ela estava viajando no Rio Madeira, lá de Porto Velho até Manaus, havia um clima de ansiedade para receber o carregamento de 140 quilos de maconha prensada por uma rota já conhecida, que vem pela BR-364 do Mato Grosso até Rondônia e depois pelo Rio Madeira viaja tranquilamente de balsa até chegar à capital. Só que não se contava exatamente com a denúncia. E por meio da denúncia, a polícia foi lá e constatou que se tratava verdadeiramente de um grande carregamento de drogas, uma carga milionária somada ao carro de luxo e que agora ninguém tem nada a ver. Gostaria de lembrar aos dois e principalmente a quem ainda insiste com o tráfico de drogas e em trazer drogas por essa rota já conhecida pela polícia que a pena para quem comete esse tipo de crime pode chegar a 15 anos de prisão. Marcia Lasmar. Amaral, quem for podre, que se quebre. É isso que eu quero dizer, não quero nem saber. Tá pensando que tem amizade no tráfico, tá pensando que tem amizade na criminalidade? Não tem não, meu caboclo. Na hora que o bicho pega, é um jogando a culpa pra cima do outro e foi isso que aconteceu com esses dois aqui, ó. Agora ninguém é inocente, né? Agora todo mundo é o fulano é o culpado, não, não sou eu não, quem é o culpado é ele. Quero nem saber, vai ter que se resolver agora no processo criminal e preso dentro da cadeia, porque não existe amizade, não existe confiança, não existe lealdade no crime. O crime é pra prender, o crime é pra se acabar, então não quer se acabar, quer ter amigos fiéis, amigos leais, não entre no mundo do crime, porque na hora que o bicho pega, ninguém vai assumir a tua culpa não, meu caboclo. Agora, Amaral, dois homens num prisma preto pra pegar esse monte de droga e o caboclo dentro do carro quer dizer que não sabia de nada? Tá dizendo a droga não é minha, a droga é do fulano? Fala sério, tá pensando que a polícia tem o olho atravessado, o nariz atravessado e não tá entendendo nada? Não tem conversa e não tem chora minha nega, não. Os dois vão responder por tráfico de drogas. Amaral Augusto. Quero chamar a atenção para a entrada dessa droga. Esse veículo foi trazido por uma balsa, balsa Rio Moa, que veio de Porto Velho para Manaus, na rota do Rio Madeira, na hidrovia do Rio Madeira, e atracou em um porto privado, o porto do Demérito. E aí a gente chama aqui a atenção para o trabalho de fiscalização nessa hidrovia, que é necessário ser intensificado. Antes a gente observava que a força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública agia prioritariamente nessas rotas, no período de alta produtividade, de alto fluxo de cargas e de barcos trazendo e transportando pessoas. Só que eles observaram também que agora é possível fazer isso disfarçando. Não! Acabou que despachou um carro dele, um carro de luxo, lá de Porto Velho para Manaus, coisa normal, o seu Eduardo Gomes de Souza, que despachou o carro dele lá, um carro que não custa nada menos que uns 200 mil reais. É isso mesmo, baixinho, você que manja de carro é por aí, né? Junto com a carga de drogas com mais 500 mil, 700 mil reais, nada demais. Mas aparentava, caro telespectador, que era só mais um carro transportado de Porto Velho para Manaus, de Balsa, para chegar aqui e nada mais que isso. E aí eu reforço a necessidade de fiscalização. Se há uma fiscalização minuciosa na entrada desses portos privados aqui da capital amazonense, muito mais coisa vai aparecer. Porque sem a fiscalização, observe que essa apreensão só foi possível porque houve uma denúncia. Essa apreensão só aconteceu porque ela partiu de uma denúncia. Sem a denúncia, o carro já estaria rodando aqui na capital, o Bacana já estaria com o seu óculos escuro na BMW, rodando aqui pela Avenida Paraíba, pela Recife e pela Djalma Batista, dando um toquezinho na buzina e não parando na faixa de pedestre. Com os seus 500 mil do carregamento. Mas porque a denúncia aconteceu, agora o esquema acabou caindo por terra. Essa é que é a verdade. No entanto, se você for agora lá no Porto do Demetrio, na zona sul da capital, vai observar que não tem fiscalização coisa nenhuma. E é isso que a gente chama a atenção, por se tratar de um porto privado. E que muitas vezes está servindo para o descarregamento de grandes quantidades de entorpecentes que vem na rota da 364, lá do Mato Grosso, e acaba chegando em Manaus sem nenhuma dificuldade. 12h20. Marcia Lasmar. Amaral, hoje a gente vai trazer notícias agora de Lábia. Ontem a gente teve aí o conhecimento de uma história brutal. Ontem pela manhã, Vanusa Nascimento da Silva, de 25 anos, decapitou a filha, de 4 anos. E tentou, em seguida, cometer suicídio, cortando o próprio pescoço. O caso aconteceu lá no sul do Amazonas, em Lábia. A mãe está sendo atendida no hospital de Lábia. Neste momento está sedada. Vanusa tinha problemas mentais. Já havia dito à família que iria matar e degolar a filha. Havia avisado várias vezes. Estava sendo submetida a tratamentos psicológicos. Mas, infelizmente, se foi ela mesmo, porque ela foi encontrada por vários hematomas. E a polícia de Lábia está investigando o caso, porque existe a suspeita de que uma terceira pessoa tenha se envolvido aí nesse crime que chocou, com certeza absoluta, todos de Lábia e todos nós aqui da cidade. Então, neste momento, Vanusa está sendo atendida lá no hospital de Lábia. Está internada em tratamento. Está sedada. E, infelizmente, a gente traz essa notícia trágica. Uma criança de 4 anos foi degolada pela própria mãe. Ela vai ser aí. A polícia espera que ela realmente se recupere, acorde desse trauma todo para poder esclarecer toda essa situação. Amaral, Augusto. 12 horas e 21 minutos. Não tinha morrido a mãe? Diretor, vamos checar essa informação aí, por favor. Tá? A mãe não morreu, Amaral. Não morreu a mãe? Não. A gente conseguiu manter contato com a delegada de Lábia. A produção entrou em contato com a delegada de Lábia. E a delegada informou que ela está sedada, que realmente ela não faleceu. E estão aguardando que ela se recupere para esclarecer exatamente o fato. E, principalmente, se existir uma outra pessoa que possa ter ajudado a mãe nesse cometimento bárbaro, nesse crime bárbaro. Então, a mãe está, neste momento, sedada em Lábia. 12 horas e 22 minutos. Vamos continuar com informações do interior do Amazonas. Aliás, essa informação muito me chama a atenção, principalmente porque diz respeito à segurança da navegação na área do Rio Negro. Essa segurança na navegação aqui na região do Rio Negro, médio e alto Rio Negro, é complicada. Porque o prático que trafega, carregando principalmente pessoas, alimentos e abastecimento para os municípios que estão nessa calha, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel, Barcelos e também Novo Airão, ele precisa ter conhecimento muito prático dessas rotas de navegação, principalmente no período em que o rio começa a secar. Porque aí surgem os bancos de areia, surgem as pedras e isso pode causar acidentes. Marcelo Asmar. Pois é, Amaral, e foi exatamente o que aconteceu. Uma lancha com cerca de 100 passageiros acabou batendo em um banco de areia no Rio Negro, próximo à cidade de Barcelos, um distrito perto ali do município. E quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Roberta Cunha aqui na tela. Olá, Roberta. Olá, Márcia. O acidente foi ontem por volta de 10 horas da noite. A lancha expresso Taylor seguia com destino a Barcelos, interior do Amazonas, quando colidiu com um banco de areia próximo à comunidade Moura, em Barcelos. Ela levava cerca de 100 pessoas. 30 ficaram feridas, 10 foram trazidas aqui para o pronto-socorro João Lúcio, em Manaus, e as outras seguem internadas em observação no Hospital Geral de Barcelos. A capitania dos portos afirmou que vai abrir inquérito para apurar as causas do acidente. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta. Amaral, você falou uma coisa realmente que precisa ser muito atentada e principalmente com quem navega pelos nossos rios, com quem está aí à frente dessas lanchas, principalmente as expressos que vêm em uma velocidade muito alta, para ter cuidado com esses bancos de areia. O rio realmente baixa e acaba trazendo todo esse perigo para quem está aí trafegando pelos rios, quem está navegando pelos rios da nossa região, porque ele tem realmente essa imprevisibilidade de acabar aparecendo no banco de areia no meio do percurso e acabar ocasionando acidentes como esse que a gente acabou de noticiar, Amaral. Exatamente. Márcia Lasmar, essa é uma das causas. A causa natural. O banco de areia que surge a cada dois, três anos em uma área onde não havia banco de areia. Uma outra causa é a degradação ambiental e para isso eu chamo a atenção, principalmente entre Novo Airão e o Distrito de Moura, onde a exploração de areia ilegal no leito do Rio Negro acontece sem nenhum tipo de fiscalização. Isso é um dano ambiental sério e que muda a hidrodinâmica do Rio Negro e que pode ter sido uma das causas de hoje ter um banco de areia onde não tinha. Isso surpreende o prático naval, a pessoa que está acostumada a fazer essa rota e que de uma hora para outra observa que tem um banco de areia onde não tinha. É claro que isso pode acontecer e rapidamente, porque estão tirando de maneira ilegal a areia do leito do Rio Negro, explorando areia, enchendo balsas e mais balsas para abastecer aqui a capital, abastecer a construção civil da capital de maneira ilegal, sem nenhum tipo de licença, e isso vem acontecendo. Então a gente denuncia também, isso altera as características naturais do Rio e causam também acidentes como esse, onde 30 pessoas acabaram saindo feridas. Marcelo Asmar. Amaral, a gente vai mudar de assunto agora e vai trazer a ronda policial do programa da turmidade. A gente vai trazer para você aí que a polícia civil prendeu três homens envolvidos em tentativa de assalto a uma empresa de materiais de construção na zona leste da capital. Agora, olha, você sabe o que é trair a confiança? É isso que a gente vai trazer agora, porque um dos suspeitos era ex-funcionário da loja e conhecia a rotina lá do empreendimento. A gente vai ver agora, aqui na tela. Nelson Ferreira, que era funcionário da empresa, teria planejado o crime. Tudo partiu a partir do Nelson, que foi funcionário dessa empresa, né, de material de construção, foi motoboy, ele transportava valores, né, e sabedor dessa situação, iria interceptar o motoboy que levaria vultuosa quantia de dinheiro. Até entrar em contato com a empresa e pedir aos proprietários que viessem aqui, vieram à delegacia, para poder conversar com eles a respeito dessa rotina e evitar, né, possíveis fatos como este. Também foram presos na rua Betula, no Cidade de Deus, José Lucas do Nascimento e o William Jordão. Com o trio, a polícia encontrou armas e munições. Os criminosos foram encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Olha só, gente, toda vez que a gente pede um emprego, tenta buscar um emprego aí, a gente sabe que a gente já tem aquele conhecimento, que está lá no currículo, mas que a gente também, durante a execução do nosso ofício, né, durante o nosso trabalho diário, a gente aprende muitas coisas. E é isso que a gente tem que tirar quando, de repente, por uma ocasião do destino, a gente acaba indo embora para outros rumos. Mas esse aqui não, esse motoboy aqui não. Ele se aproveitou do conhecimento e das informações que ele tinha por causa da confiança que o empregador tinha para com o seu empregado e acabou usando isso para cometer crime. Então ele era um motoboy e todos confiavam nele. Volta essa imagem aqui, olha só a categoria de gente, olha só, volta a imagem lá. A pessoa tatua uma folha de maconha no pé. Presta atenção nisso aqui, um dos integrantes aí desse trio, que acabou tentando assaltar essa loja de material de construção, é isso aqui, olha. É feio, né? Acho que está pintado, viu, Ivan? Está com a basezinha ali, bem clara. Não tem conversa não, meu irmão. Folha de maconha tatuada no pé. Quer dizer, você vê aí a história de uma pessoa que resolve mudar o seu destino, mudar o seu caminho e enveredar pelo mundo do crime. Se perdeu o emprego é porque alguma coisa não estava fazendo direito. Por que quem faz direitinho? Vai direitinho, cumpre o seu horário, faz o seu trabalho, mantém a rotina da empresa e obedece direito ao empregador, não tem por que perder o emprego. Perdeu uma oportunidade de adquirir uma experiência e conseguir um outro trabalho. Agora não, agora foi preso. Vai ficar lá trabalhando na penitenciária. Amaral, Augusto. Doze horas e vinte e nove minutos, este é mais um Destaque de Polícia que você acompanha aqui no Agora, o programa da comunidade. Quero lembrar que sua participação é importante. Os telefones estão na tela 3307-3951 e 3307-3952. Marcia Lasmar já bebeu a água dela, está pronta para trazer uma dica especial para você que nos acompanha em casa. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorróidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. O Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque Varicel Creme age profundamente e na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorróidas. Você encontra Varicel Creme e Varicel Comprimidos em todas as farmácias do Brasil. Não aceite outro, exija Varicel. E principalmente nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Varicel Creme e Varicel Comprimidos tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Márcia. 12h30 ainda nesta edição do Agora, informações sobre o acidente entre uma carreta e um ônibus na Avenida Constantino Nery, que deixou pelo menos 7 pessoas feridas. E você vai ver essa imagem aqui, olha. Motorista perde o controle de uma picape, avança sobre o meio fio, são imagens das câmeras de segurança do CIOPS. Com exclusividade para o programa, agora você vai acompanhar essas imagens, que mostram o momento de um acidente grave na Avenida Cosme Ferreira. Lá vem a picape desgovernada, avança sobre o meio fio e vai parar em cima de um carro. São imagens fortes que daqui a pouco a gente traz em detalhes para você que nos acompanha 12h30 e um e depois do intervalo. Nós vamos trazer informações sobre o Rei da Selva. É luta, é MMA, que você também acompanha na tela do programa agora, o programa da comunidade. Até já!